E aí pessoal, beleza? Eu sou o Adilson Temporado Tiro e hoje a gente vai fazer um vídeo para testar quantos blocos de concreto são necessários para parar um tiro de fuzil 556 e de uma Puma 454 caçul. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu joinha que isso aí ajuda a gente bastante e compartilhe o vídeo com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. E lembrando que nós estamos em um ambiente controlado e seguro para teste de tiro. Bom, Parece que um bloco já para o fuzil. Ele estourou o lado de cada bloco, dá para ver aqui, mas ele mal sujou o outro aqui com pó, ele só jogou estilhaço. Isso significa que o projeto não passou daqui, ele rompeu o bloco e deve ter parado para algum lugar, a gente não conseguiu ele achar aqui ainda. Vamos abrir aqui. Olha, estourou a primeira parte, não pegou na emenda, então não foi isso que atrapalhou. Ele pegou na parede mesmo aqui, ele estilhaçou o bloco. Infelizmente não conseguimos achar o projeto, mas um bloco só já parou. Beleza. Bom, eu acho que não tem dúvida de que o tiro da 454 no bloco foi muito mais divertido. Depois a gente vai conferir no vídeo da GoPro, mas isso aqui é o que restou do bloco. Mas em relação ao conceito de atravessar ou não uma parede, não mudou muito. Dá para ver aqui que foi chapiscado com pó, que jogou, mas o projeto não chegou aqui, ele parou no primeiro bloco. Ele estraçalhou o bloco, o bloco solto, não dá para ter uma referência em relação ao bloco assentado numa parede, por exemplo. Mas dá para ver que um bloco parou o tiro. Aqui na frente só poeira, o projeto não chegou aqui. Olha, deu para achar a camisa do projeto aqui. Do 454, só a camisa de cobre. O projeto desapareceu. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O teste foi bem divertido como sempre. E se você tiver alguma outra sugestão de teste de fuzil com 454, deixa aí no comentário o que a gente faz. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu joinha e compartilha o vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal.